Oi pessoal, tudo bem? A gente começa a ação de hoje informando que estão abertas até 9 de setembro as inscrições para vestibular complementar destinada ao preenchimento de 141 vagas de cursos superiores dos campi de Acaraú, Jaguaribe, Sobral e Ubajara. No processo serão utilizadas as notas das edições do Enem de 2017 ou 2018. Passa lá no Qseleção e confere o edital com todos os detalhes. Também já estão abertas as inscrições para a primeira edição da Olimpíada de Ciências Humanas do Estado do Ceará, a OCH, que será realizada pelo IFCE. Poderão participar alunos de escolas públicas e particulares do ensino fundamental, do ensino médio regular e profissionalizante integrado e da educação de jovens e adultos. Todo o processo é gratuito, então não perca tempo, forme sua equipe e participe desse evento que com certeza vem para ficar. E a gente encerra lembrando que começa hoje a terceira etapa da décima edição dos jogos do IFCE lá no campo de Crateus. Você que curtiu nossa cobertura da segunda etapa no começo dessa semana, agora vai vibrar com as disputas dessa fase, que incluem as modalidades de vôleibol, vôlei de praia, handball e xadrez. Acompanhe nossas redes sociais para conferir nossos registros e transmissões ao vivo. Os detalhes destas e de outras notícias estão no nosso portal e também nas nossas redes sociais. Um bom final de semana para todo mundo. Tchau! Tchau!